Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o livro O Fim da Ansiedade do autor Max Lucado. Bom, pra quem me conhece já sabe que eu amo os livros do Max Lucado e O Fim da Ansiedade foi um dos últimos títulos que ele lançou no ano passado. E eu tenho, assim, sérios problemas com ansiedade, mas isso é assunto pra outro vídeo. E por isso eu estava querendo muito ganhar, ter e ler esse livro. Tanto é que no Natal eu fui e ganhei ele, né, de presente, óbvio, e acabou que ele foi o primeiro livro que eu li no começo de janeiro. Eu investi, acho que três tardes, acho que não chegou nem a isso, três dias, três tardes, pra ler todo esse livro. E eu vou contar mais ou menos um pouquinho pra vocês sobre o que se trata, mas nem vai precisar muito que vocês já estão vendo no título aqui, né. Como a maioria das pessoas já sabem, a ansiedade, assim como a depressão, é um tipo de problema psicológico que tem tomado cada vez mais espaço na mente, na vida e nas emoções das pessoas. Nesse livro aqui, Max apresenta alguns fatos importantes, algumas ações importantes que nós acabamos dando lugar pra que a ansiedade tome conta de nós. Mas além de tratar, assim, dos problemas que nos levam a ser mais ansiosos, Max Lucado vem também apresentar um outro tipo, um outro ângulo de tratamento contra a ansiedade, que, é claro, é a luz da Bíblia. Max Lucado conta que se apoiar em Deus e confiar nele é um dos desafios que nós temos que enfrentar todos os dias pra dominar a ansiedade em nós. Nós sabemos que é comum se sentir ansioso por algumas coisas, mas o problema de estar ansioso é deixar que essa ansiedade domine a gente. Tanto é que ele fala aqui no livro que a ansiedade, se sentir ansioso é inevitável, mas se tornar prisioneiro da ansiedade é opcional. Uma frase que eu achei bastante interessante que eu queria aqui compartilhar com vocês, uma das, na verdade, está na página 13 e diz assim, Ansiedade e medo são primos, mas não irmãos gêmeos. O medo vê uma ameaça, a ansiedade a imagina. Isso resume muito a minha vida ultimamente, sabe? Outra coisa que eu achei interessante aqui é que, óbvio, o Max Lucado, ele vem tratando a luz da Bíblia, algumas coisas em relação à ansiedade. E com isso, em cada capítulo, ele trata um determinado tema que tem a ver com o versículo que Paulo diz lá em Filipenses sobre não andemos ansiosos por coisa alguma. Então, o fim da ansiedade começa com a palavra calm, em inglês. Calme por quê? Letra C. Celebrem a bondade de Deus. E A de, a Deus peçam ajuda. Ou seja, ele diz aqui, é pra orar e não desesperar. L de, leve as suas preocupações a Deus, a ele. E é interessante que ele fala nesse capítulo sobre nós nos achegarmos a Deus com ação de graças. Ou seja, independente do que estiver acontecendo, sejam gratos. E M de, medite em coisas boas. Ou seja, pensar no que você está pensando, entendeu? Então, em cada capítulo, ele vem trazendo essa abordagem de contexto aí pra poder nos ensinar algo pra que nós possamos dominar a ansiedade e não o contrário. Então, basicamente, é isso que trata o livro O Fim da Ansiedade. Óbvio que tem muito mais coisas, mas eu não vou ficar aqui falando tanto, porque é só uma pincelada pra que você sinta vontade de ler. Sei lá, não necessariamente esse, mas que vem despertar em você a vontade de ler, a vontade de saber, quem sabe, sobre esse livro, né? Então, o livro O Fim da Ansiedade foi uma leitura maravilhosa que eu fiz. Claro, porque é do Max Lucado, né? Não podia ser diferente. Não tem um livro dele que eu não leia, que eu leia e fale, não gostei. Até hoje eu não encontrei esse livro. Espero nunca encontrar. Estou gostando muito de trazer aqui pra vocês sobre as minhas leituras, sobre livros, vídeos sobre livros, porque são coisas que realmente eu gosto de gastar o meu tempo, na verdade, investir, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha aí, por favor, tá? Não deixe de se inscrever, é só clicar aqui e se inscrever e esteja aí conosco, coitador. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo meu, tchau!